E ela entrou tão linda, com perfume cheiroso E quando ela passou, quase que o restaurante todo quebra o pescoço Pegou o telefone, acessou o QR Code Escolheu a bebida, abriu um sorriso e disse, é hoje Chega um garçom com os balões de corações Escrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito, molhado tem morado e sem defeito Na boca de outro, na vida de outro, eu engolindo choro pra não magoar Quem também tava aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento, restaurante e aplaudiu Tive que bater palmas, João Arrocha e mexe, pra encher e derramar Meus parceiros, Bruno Leal e Rafaela Vieira Chega um garçom com os balões De corações, de corações Escrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito, molhado tem morado e sem defeito Na boca de outro, na vida de outro, eu engolindo choro pra não magoar Quem também tava aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento, restaurante e aplaudiu Já não bastava a gente se encontrar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento, restaurante e aplaudiu Tive que bater palmas, João Chama o Irã FSA Produções Alanda Resenha Tiago Canário Tiago Canário Tiago CD O Mural de Jacobina Pensava em você Vivia você Amava você Era só você E eu É o nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou O mal sabe quanto chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de meu amor E não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de meu amor E não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Minha irmã Liz Meu irmão Enzo Essa é pra vocês O coral de Jacobina Você me deu banho de ilusão Jogou água fria no meu coração Me levou além das nuvens Só não me avisou que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear Te manda pra aquele lugar Pra você não me machucar Mas eu não posso Nem quero evitar Então me usa Então me usa Rasga a minha blusa Rasga a minha blusa Beija a minha nuca Pode morder Então me usa Rasga a minha blusa Faz o que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Arrocha e mexe Isso é Neto Brito Bebê Você me deu banho de ilusão Jogou água fria no meu coração Me levou além das nuvens Só não me avisou Que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear Te manda pra aquele lugar Pra você não me machucar Mas eu não posso Nem quero evitar Então me usa Rasga a minha blusa Beija a minha nuca Pode morder Então me usa Rasga a minha blusa Faz o que você sabe fazer Então me usa Rasga a minha blusa Beija a minha nuca Pode morder Então me usa Rasga a minha blusa Faz o que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Eu desapeguei Eu mandei você rir Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode ir Pode ir Vou desfazer das lembranças Que o tempo me deu cicatriz E agora é bola pra frente O que eu quero É ser mais feliz Seus quadros, suas fotos, o uso embalado Estou dando E o que tiver no guarda-roupa Estou doando Separei umas peças pro brechó Só quero que o destino sobre mim Tenha mais dor E não há arrependimento Da minha paz Sei que não vou mais sentir saudade Um novo sentimento invade Eu desapeguei Eu desapeguei Eu mandei você rir Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode ir Eu desapeguei Eu mandei você rir Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode ir Pode ir Pode ir Em nome de Imagina e Music Produções IBCG Criative Criança e D O Moral do Jacobina Vou desfazer das lembranças Que o tempo me deu cicatriz E agora é bola pra frente O que eu quero é ser mais feliz Seus quadros, suas fotos, o uso embalado Estou dando E o que tiver no guarda-roupa Estou doando Separei Separei umas peças pro brechó Só quero que o destino sobre mim Tenha mais dó Eu desapeguei Eu desapeguei Eu desapeguei Eu mandei você rir Te dei carona por que minha vida Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode ir Eu desapeguei Eu desapeguei Eu mandei você rir Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode ir Pode ir Isso é Neto Brito, pra encher e derramar Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça Meu puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça, tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Com vontade de ser escano, de um matar Só cê de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho a essa língua passando Com vontade de ser escano, de um matar Só cê de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho a essa língua passando em mim Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando me fez delirar Será que cê de bem devagarinho, de um matar Com vontade de ser escano, de um matar Só cê de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho a essa língua passando Com vontade de ser escano, de um matar Só cê de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho a essa língua passando Com vontade de ser escano, de um matar Só cê de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho a essa língua passando em mim E ela entrou tão linda Com perfume cheiroso E quando ela passou Quase que o restaurante todo quebra o pescoço Pegou o telefone Acessou o QR Code Escolheu a bebida Abriu um sorriso e disse É ouço Chega um garçom com os balões De corações Escrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Molhado, temorado e sem defeito Na boca de outro, na vida de outro Eu engolindo o choro pra não magoar Quem também tava aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu, eu em casamento, restaurante, aplaudiu Tive que bater palmas Arrocha e mexe, hein? Pra encher e derramar Meus parceiros Bruno Leal e Rafaela Vieira Chega um garçom com os balões Chega um garçom com os balões De corações Escrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito E o beijo veio daquele jeito Molhado, temorado e sem defeito Na boca de outro, na vida de outro Eu engolindo o choro pra não magoar Quem também tava aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu, eu em casamento, restaurante, aplaudiu Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu, eu em casamento, restaurante, aplaudiu Tive que bater palmas Chama o Irã FSA Produções Alô da Resenha Tiago Canário Tiago Canário Tiago Canário Tiago ZD O Mural de Jacobina Pensava em você Vivia você Amava você Era só você E eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou O outro Mal sabe quanto chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de meu amor E não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não Sabia Sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de meu amor E não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Você me deu banho de ilusão Jogou água fria no meu coração Me levou além das nuvens Só não me avisou que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear Te manda pra aquele lugar Pra você não me machucar Mas eu não posso nem quer evitar Então me usa, rasga minha blusa Beija minha nuca, pode morder Então me usa, rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que cê sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que cê sabe fazer Arrocha e mexe E cê neto brita o bebê Você me deu banho de ilusão Jogou água fria no meu coração Me levou além das nuvens Só não me avisou que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear Te manda pra aquele lugar Pra você não me machucar Mas eu não posso nem quer evitar Então me usa, rasga minha blusa Beija minha nuca, pode morder Então me usa, rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Então me usa, rasga minha blusa Beija minha nuca, pode morder Então me usa, rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que cê sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que cê sabe fazer Eu desapeguei Eu mandei você rir Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode ir Pode ir Isso é Neto Brito Pra encher e derramar Arraste bem Arraste bem E agora é bola pra frente O que eu quero é ser mais feliz Seus quadros Suas fotos O urso embalado Estou dando E o que tiver no guarda-roupa Não vou mais sentir saudade Um novo sentimento invade Eu desapeguei Eu mandei você rir Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode ir Eu desapeguei Eu mandei você rir Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode ir Pode ir Pode ir Em nome de Imagine Music Produções IBCG Criative Criança e D O mural do Jacobina Vou desfazer as lembranças Que o tempo Me deu cicatriz E agora é bola pra frente O que eu quero é ser mais feliz Seus quadros Suas fotos O urso embalado Estou dando E o que tiver no guarda-roupa Estou doando Separei umas peças pro brechó Só quero que o destino sobre mim Tenha mais dor E não há arrependimento Da minha parte Sei que não vou mais sentir saudade Um novo sentimento invade Pode ir Eu desapeguei Eu mandei você rir Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode ir Eu desapeguei Eu mandei você rir Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode ir Pode ir Isso é Neto Brito Pra encher e derramar Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Puta que pariu E o pior é que Você nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse gin que você tá tomando Me fez delirar Será que Você deixa eu participar? Oh, vontade De ser escanudinho Matar Só ser de bem devagarinho Dando volta Na sua boca Fica molhadinho A essa língua passando Oh, vontade De ser escanudinho Matar Só ser de bem devagarinho Dando volta Na sua boca Fica molhadinho A essa língua passando Tô em mim Bora Guimê Santos Gato Preto Minha amiga Geísa Por fim E a ZD Que moral De jacobina Não vou chegar Já tô chegando Eu não vou aguentar Esse gin que você tá tomando Me fez delirar Será que Você deixa eu participar? Tô, vontade De ser escanudinho Matar Só ser de bem devagarinho Dando volta Na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade De ser escanudinho Matar Só ser de bem devagarinho Dando volta Na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade De ser escanudinho Matar Só ser de bem devagarinho Dando volta Na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Em mim Música esclarecendo uma dúvida Compositora Zildenis Silva Eu vou dar uma volta por cima Esclarecer uma dúvida Que eu me confundi Eu vou lutar com todas minhas forças Pra conquistar o amor que eu perdi No meu mundo eu só vejo você Pra me surpreender e fazer eu sonhar Eu não quero viver de lembranças Pois na verdade eu nasci pra te amar Como as abelhas precisam das plantas Pra colher o mel das mais lindas flores Assim preciso dos seus beijos Pra alimentar o nosso grande amor As almas gêmeas estão vinculadas As almas gêmeas estão vinculadas Com o olho sagrado marcado pelo Pai Os anjos cantam o hino de glória Marcando a vitória Pra todos os casais Meu amor, eu te peço desculpa Por essa dúvida que foi esclarecida Nós somos um lindo casal Vamos viver em paz Até o fim de nossas vidas Meu amor, eu te peço desculpa Por essa dúvida que foi esclarecida Nós somos um lindo casal Vamos viver em paz Até o fim de nossas vidas Como o dia está lindo A natureza sorrindo No amanhecer do dia Os campos mais verdes O céu mais azul No brilho do sol Com o barulho das ondas As águas se balançam Parece que dança Fazendo o caracol Os peixes nadam As baleias gritam De tanta alegria No seu idioma Elas dizem Que também comemora esse dia No seu idioma Elas dizem Que também comemora esse dia Natal do menino Jesus Natal do menino Jesus Natal do menino Jesus Natal do menino Jesus Natal coberto de luz Quando é bem cedinho Os pássaros começam a cantar Todos voando Festejando o dia do Natal Os campos florescem As borboletas voam As borboletas voam E os colibris colhendo mel O boi berra e o galo O boi berra e o galo canta Como eles ouvem Nosso salvador O boi berra e o galo canta Como eles ouvem Nosso salvador Natal do menino Jesus Natal do menino Jesus Natal do menino Jesus Natal coberto de luz O dia vai A noite vem O céu estrelado Coberto de luz A brisa passa Dá um sinal Avisa que é Natal Do menino Jesus O menino Jesus Nasceu numa manjedoura Os magos foram visitar A estrela guia na frente Levaram incenso Ouro e mirra Ouro e mirra Enriquecido de graça Menino que é puro amor Menino que gosta da humildade De oração e louvor Se todos Se todos orassem E ensinassem as crianças A rezar O mundo tinha outro estilo Não estaria do jeito que está O mundo tinha outro estilo Não estaria do jeito que está O mundo tinha outro estilo Não estaria do jeito que está Não estaria do jeito que está O mundo tinha outra O mundo tinha outro estilo Não estaria do jeito que está